E aí pessoal, beleza? Tamo junto aqui com mais uma live pra vocês E hoje vou tá fazendo pra vocês um vídeo Um vídeo não, tô aqui na Twitch TV Pra quem não conhece meu canal vai tá na descrição aí na Twitch, cara Bom, eu vou tá tirando, né, alguns momentos aqui Que a gente tá fazendo a live da Twitch TV E vou mandar pro YouTube alguns momentos assim, né Tipo assim, o que a gente tá fazendo não tudo Porque se eu for fazer tudo, por exemplo Eu vou começar a fazer a base aqui, nossa E essa base a gente vai ter que fazer ela, né Proteger, ir atrás de metal e farmar e domar algum bicho aqui A gente vai trocando ideia Se eu for fazer tudo, então não vai ficar muito legal Por quê? Porque se eu for colocar tudo é muita coisa, muita coisa mesmo Mas se você tá chegando novo aí, segue o canal da gente aí Vou tentar tá fazendo live todos os dias E, mano, tá muito foda, cara Tá muito foda mesmo A gente tenta fazer o que é melhor aí pra vocês E o principal, cara Trazer um conteúdo de qualidade Eu tô fazendo live direto no Xbox Series X, né Tô fazendo direto da Twitch Pro E vou tentar fazer aí pra vocês live todos os dias Pelo menos uma horinha de live aí todos os dias Pra gente farmar, curtir O server vai tá na descrição do YouTube, né O server E a gente vai tá colocando tudo certinho pra vocês, beleza? É isso aí, mano Deixa eu ver aqui a mensagem do parceiro O parceiro mandou uma mensagem aqui Deixa eu ver quanto tá dando de dano Ah, o dano não tá muito não, cara Coloquei lá um monte de dano, mas não tá indo muito não Vou subir ali em cima, pegar metal Aproveitar o embalo, mano Apesar que... Ah, aqui, ó Ah, aqui tem metal Vou pegar uns metais aqui pra gente, mano Esse servidor aqui Teve um pessoal que perguntou pra mim Que servidor que era Servidorzinho PVP, tá ligado? Ele... Ele é um servidorzinho PVP Não tá muito OP, né Dá pra brincar um pouco Dá pra brincar um pouco aqui, tá ligado? Deixa eu ver... Tem mais algum metal por aqui Tem mais ali atrás Ah, ô, matador Vou construir minhoca Entra aí, velho Não vou construir nada não, mano Vou fazendo aqui, velho Ah, skill tá subindo padrão Mas, nossa, fala pra você, cara Tem... Aqueles... Faz isso não, cara Olha, mano Vila safada Não pula aqui, velho Não, então O skill tá subindo padrão Só que... Tem muito... Tem muito ponto, né, mano Tem muito ponto Então, o que que tá acontecendo? Tá subindo muito Muito item mesmo Mas tá bom, assim Tá gostosinho Tá tão ruim, não Olha Você tá maluco? Olha Caraca, mano Tá parecendo aquele... Aquele corredor lá Ah, mano, morreu Algumas coisas foram polidas aqui, né Que nem... É... Sistema de... Como que eu posso dizer pra vocês? O sistema de nevoeiro Neblina Essas coisas Ambientação Vem, vem, seu safado Vem, seu safado Oxê Oxê Eu dormei esse bicho como, mano? Ó, ó, ó Nossa, que bosta Ah, se roda igual no PC, mano Mais ou menos É, mano, como é que eu domei essa magaça aí, mano? Eu não entendi Pai, também te amo Também te amo O que ele roubou de mim Que ele me domou Ah, não, mano, não entendi Cara, como é que eu domei você? Como que você foi domado? Fale pra mim Diga Fale Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Ah, mano, olha os safados, mano Vou domar aquele carno, mano Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver, tem alguma coisa pra domar aqui, mano? Tem ela, olha lá Não domar o carno Não é carno, não é que bicho que é Olha só, mano Você aperta pra tirar o dardo Dá aquela bugadinha, galera Olha que coisa linda Esse aqui deve ser level alto, mano Olha só, mano Que bug, velho Caiu? Caiu Esse aqui doma, né, mano? Oxe Aqui, ó Tá o bagulho ali, ó Thaming, tudo Ele só não comeu Quer ver ele encostar aqui, mano Agora Pronto Resolvido, B, ó Já era Aí eu abro aqui Tem mais um, mano Agora tem que fazer a cela desse outro aqui, né, mano Chega aí, cara Deixa eu quebrar essa pedra aqui Deixa eu ver se ele tá me seguindo Agora tá me seguindo, ó A gente acaba domando sem querer, mano O bagulho, velho Tomei o alossauro aqui sem querer, velho Tomei o alossauro aqui sem querer, velho e aí e coloca aqui dentro agora já era só tampar aquele pedacinho ali ó já era e ela não subiu um level alto muito alto não apesar que eu não sei nem qual foi o level que eu tomei ele né mano olha lá ó vou pôr um rango aqui aí boa mano olha lá level bem top velho valeu a pena ô hein minhoca valeu a pena mesmo hein e aí e aí e aí brinca com o tio metralha mano e aí e aí e aí e aí Obrigado.